Fala galerinha do YouTube, belezinha com vocês? Aqui quem fala é LetGames, juntamente com... Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o DosGravity Estamos aqui gravando aqui, em primeira mão, nosso primeiro vídeo de survival games juntos Ele está fazendo aqui uma parceria no meu canal, LetGames, e vamos estar trazendo aí para vocês Galera, lembrando aí, né, você se inscrever aí no meu canal, deixar seu like favorito Que vocês vão me ajudar bastante, tá ativando aí o sininho aí, né, se você estiver pelo celular Para você receber tudo e não ficar de fome de nada, galera, é isso mesmo Então vamos lá, né, Dudu, vou começar aqui tirando aqui, né, a minha visão de terceira pessoa Agora vamos que é rapidinho, já vai pegando madeira aí, né Acabei de achar pedra aqui, ó, tá bom Então galera, lembrando a vocês que eu vou estar trazendo aí novidades aí, né, para o canal Vou estar trazendo aí como vocês adicionar o servidor aí, né, no Minecraft Pocket Edition Vou estar trazendo várias novidades, alguns materiais também para alguns iniciantes de Minecraft Ou até você mesmo que quer saber um pouco mais Então beleza, estou com cinco madeiros, quantos você está, Dudu? Também Está com cinco madeiros? Beleza Vou refinar aqui a minha Tá, você refina aí, eu vou fazer aqui Craft Table? Aham, vou fazer a Craft Table aqui para nós Faço mais uma aqui, dou uma refinada Beleza, tenho duas aqui Pode colocar aqui Joguei duas, mano, peraí Não tem como, coloca ela aqui e depois me joga uma Como que eu vou fazer isso? Coloca aí dentro desse buraquinho A paradinha com a Craft Table Já coloquei Uma Ah tá, foi mal, galera Que besta, véi Tá, agora você pega, beleza Você já está só com a Craft Table, eu também estou com a minha Craft Table A gente vamos fazer alguns sticks aqui, né Faço stick de novo, aí eu refino de novo Beleza, estou com a minha picareta de madeira Já pegou a sua? Uhum Ali tem pedra, ali a gente pega bem rapidinho Beleza, galera O plano aqui que a gente vai fazer aqui Vem cá, Dudu Aqui tem pedra A gente vai fazer o que? A gente vai pegar bastante madeira aqui Pode pegar aí Pode pegar você A gente vai pegar, eu já peguei aqui A gente vai fazer uma casa aqui bem rápido Para ficar bem mais fácil para a gente Se esconder dos mobs à noite Vai ficar muito sinistro Então a gente vai fazer uma coisa aqui bem rápido Beleza, então vamos começar aqui, né Pegando aí pedra Já fez aí, pegou aí? Peguei cinco Cinco, beleza Eu estou com três aqui Ainda estou com uma gravilha desgraçada Mas beleza Vamos estar fazendo aqui uma picareta de pedra Mas não vamos estar usando ela ainda Fica paradinho aí Faz a sua picareta aí, né Dudu? Pode deixar Beleza Está fazendo aqui, né Pronto Galera, como vocês estão ligados Que a Cris está fogues A gente não vai usar ainda A nossa picareta de pedra Porque não só na vida real Mas aqui também estamos em uma crise Então beleza, Dudu Já fez a sua picareta aí Vamos meter o pé Vamos ficar ali para um lugar mais plano? Aham, isso mesmo Vamos descer por aqui, ó Vem, vem Vamos levar um dano Uma porrada aqui, mas beleza Vai, desce, desce Peraí, peraí Eu acho uma ravina aqui Eu acho uma ravina Pode deixar, Leti Você vai lá construindo a casa E pega alimento? Não, então você vai ter que me ajudar Peraí Dudu, vem cá Você está vendo a árvore que eu estou? Estou Beleza Vem cá E a gente vai pegar todas as madeiras Que estão aqui Todas Vai lá, vamos lá Bem rápido, bem rápido Galerinha Eu vou cortando o vídeo bem rápido Para a gente poder pegar todos os itens Para a gente fazer a casa Até porque senão o vídeo vai ficar muito grande Então espera só um pouquinho Que a gente já volta Então galera, né Sem querer eu fui Eu vou usar Mas eu corto no vídeo Mas galera, nós estamos aqui de volta, né Ó, já está quase de dia aqui, né A gente conseguiu sobreviver Aqui temos a co-ft Boa Fornalha Então Dudu, vai Tira esse daí E a gente vai começar a fazer a nossa casa Bem rápido aqui Então vamos lá Eu vou começar aqui fazendo rápido Aqui a gente pegou bastante madeira Uma, uma, duas, três, quatro Acho que quatro já está suficiente Me ajuda a fazer aqui, Dudu Uma, mais uma aqui Deixa toda a sua madeira aí para mim Não faz, não faz Deixa que eu faça Deixa toda a sua madeira aí para mim Eu tenho, acho que eu tenho um baú aqui, ó Deixa toda a sua madeira dentro deste baú aqui Aqui, ó Coloca aí que daqui a pouco eu pego E vai buscar carvão Já estou indo lá Provei O que é para colocar mesmo aqui? É para colocar madeira, né? Sim Então eu vou estar fazendo a nossa casa aqui Pronto, Letícia Beleza, agora vai lá buscar carvão Peraí Ai Fiquei no botão Pronto Peraí, galera Que eu vou dar um pause Então, né, galera Voltei Eu dei um pause aqui Que deu um bug aqui Mas a gente já voltou Beleza Então vamos lá Vou terminar aqui Vou terminar Letícia Vou fazer uma casa tão grande, não Letícia Pode, pode, vai É, tem uma tocha ali que eu gosto para você Para você poder usar Na casa? É, para a casa Para você não ficar muito no escuro Porque eu estou com três tochas aqui Beleza, então Tá Então vamos lá Já estou quase terminando aqui Acho que esse aqui já está ótimo, né? Que merda Quase que eu não quebro isso aqui Beleza Peraí Eu acho que já acabou aqui, né? Outro ferro? Beleza Então pega Então parei dois de carvão Olha aqui Olha aqui Beleza, cara Muito bom Beleza Então, galera Peraí Peraí Que eu vou pegar isso aqui, né? Vamos lá Beleza, galera Olha só Aqui está com bug Aqui não tem problema não, né? Bom que a gente não gasta muito Beleza Está aqui Eu acho que a madeira toda não vai dar Eu tenho essa longa impressão Beleza Não vai dar mesmo Acho que não vai dar Não deu nem para fechar, né? Eu vou refinar mais madeira aqui Tem 30 minhas ali Tem 30? Eu já peguei já Já usei A casa está ficando boa? Está Está ficando bem legal Caraca Beleza Tem muito carvão Eu acho que não estou Tem 16 aqui Já estou com fome, cara Eu acho que estou com filézinha aqui de carneiro Eu só estou Eu estou com uma barrinha Mas eu aguento mais um pouquinho Porque eu não estou nem correndo Não está de boa para mim Você ficou bem Beleza Ah, muito legal, né? Agora eu vou fazer para subir aqui Igual uma retardada Beleza Está quebrando isso aqui Vou quebrar isso aqui Depois você quebra Estou com dois blocos de terra só Caraca Aqui é fácil Espera aí Beleza Estou tirando aqui, né, galera? Beleza Tirei aqui Espera aí Beleza Calma aí Bora Vou estar fechando aqui, né? Fala Cara, você não acredita que aconteceu É mentira isso Cara Eu não É mesmo, cara Agora eu vou ter que tudo, velho Sem querer Eu esqueci Está furrido mesmo Vamos lá Espera aí É bom que eu tiro toda a madeira dela, né? Já fiquei sem madeira de novo Tem madeira aí, Dudu? Eu não Estou sem nada Eu vou catar a madeira dessa bichana aqui A fornalha está aí dentro? Não, a fornalha não está aí dentro A QF Table e a fornalha estão aí fora Beleza Vou estar tirando isso aqui Vou estar tirando Difícil Beleza Você precisa de carvão? Agora não Preciso de madeira Me ajuda a tirar essa muda Tem 20 carvão Me ajuda a tirar essa árvore daqui Para poder terminar de fazer a casa Beleza Já estou indo aí Eu só vou fazer Ai Caraca, velho Eu tenho que refinar essa madeira aqui Mas está difícil Tirando a mata atlântica aqui, né, galera? Letícia Você tem uma abridinha aí Para poder entrar? Porque eu preciso de um pouquinho de madeira Tá bom Eu vou fazer uma abertura aqui já na casa aqui Vai deixar, vai deixar Eu pego mais uma Aqui, ó Não, aqui, ó Vai deixar Eu faço aqui Eu pego aqui Deixa eu matar os cavalos Galera Pera aí, rapidinho Olha só Faz aí para mim na craft table aí, ó Que eu estou sem Então, aqui, ó Toma aqui, ó Faz aqui na craft table Eu estou aí Eu estou muito longe Está muito longe Eu estou te vendo, velho Ainda fala mentira ainda, cara É porque eu estou vendo aqui pegar essa madeirinha aqui Vou refinar até não querer mais Beleza Beleza Já refinei as duas Eu tenho 36 essa daqui Tá Já tem 22 Agora vai dar Dá para terminar a casa animalzinha Vamos quebrar isso aqui, né Porque senão Isso aqui coisar vai demorar um pouco Vou estar fechando o teto aqui de casa, né Você precisa de madeira branca? Madeira branca? Ah, eu já tenho 32 Eu vou fazer um Você está aqui embaixo de mim? Você tem vidro aí, cara? Que eu acho que eu estou com um pouco Tá, eu só tenho quatro Tira eles de lá E vê Eu estou longe Um pouquinho longe Tá, beleza Eu tiro daqui a pouco Você vai ter que pegar Vai ter que matar algumas ovelhas Eu já estou com três barrinhas de fome Três Eu estou com duas, velho E um coração meu já está quase na metade Bem que o cavalo poderia dropar com o bem É verdade Tem uma ovelhinha aqui Eu vou assassinar ela Mano Você está de caô, velho Pô Matei Ah, ainda tem mais uma Você não tem mais uma madeira aí Duas madeiras, na verdade, não? Tem Vou colocar aqui dentro do baú Tá Tá, beleza Estou indo aí, correndo aí, buscar Vamos, 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 vamos Você tem lã? Lã, eu tenho Deixa eu ver Lã, eu só tenho uma, mano Não, não é essa madeira aqui, cara Não, é a única que eu tenho Beleza Eu também tenho Beleza, eu vou fechar Eu vou fazer uma porta bonita, tá? Já fiz já uma porta já Vai ficar quando é feita aqui mesmo, galera Fazer aqui um machado Faz tempo que eu não Tem mais vidro aí? Quanto você tirou vidro da for... Oh, desgraça Galera, em questão de casa Eu gosto bastante de decorar casa Sou muito aflita Peraí, galera Calma só um instantinho Vou terminar aqui, né? Vamos ver se dá pra terminar com essa madeira Pegou? É bastante, né? Beleza, tá tirando, tá tirando, tá tirando Pra servir de combustível, né? Beleza O que que você precisa? Quantos vidros tinha lá? Você deixou os vidros lá? Cinco? Acho que já é o suficiente com o que eu tenho Me dá, me dá Dropa, dropa, dropa Você me dropou a picareta Ai, merda Toma sua picareta de volta Pega, pega, pega a sua picareta Eu tô fazendo errado Melhor você pegar a sua picareta primeiro, cara Depois você tenta dropar Vai, pega, me joga o vidro Eu tô clicando muito errado Vai, meu filho Sou muito ruim nisso Peraí Tá muito pequeno Aí, dropou Beleza, agora o que que você vai fazer? Vai, tira com o F-Stable de lá Nossa, a burra tá querendo quebrar com a mão É, respeito Vamos lá, porque senão vai ficar um vídeo muito grande, Dudu Ô, galera Também tenho que falar Que eu tô sem espinho Por causa que teve um bug aqui É, vocês escutaram o terceiro? Porque teve um bug ali, né? Mas na hora que ele tiver o canal dele direitinho Eu vou deixar no link aí da descrição aí Você tá dando uma força pra ele, né? Beleza Melhor, peraí Eu tô com algumas Eu tô com um Uma carne de carne ali Você, o que que você Você tem bastante madeira aí? Pra gente, um piso? Dez Daquela que eu fui pegar agora Ah, daquela branquinha? É É essa mesmo Vai, vai fazendo o piso aí bem rápido, vai Pra ficar uma coisa bonitinha Não ficar um lixo de casa, mano É, porque você é muito perfeccionista nessa área Você é muito perfeccionista nessa área É, isso é verdade Sou bem perfeccionista mesmo Gosto das casas bonitinhas Só que a gente tem que andar logo, né? Porque senão, ó Meu Deus, com três negócios de fome E eu só tenho Eu acho que eu só tenho Pera, deixa eu dar uma olhadinha É, eu matei Eu tenho que estar na fornalha Que é quase Tá É piso, velho Nossa, velho Dudu tá doido É assim que é piso Piso no chão, cara Então, o que que eu tô fazendo? Ah, errado Foi mal Pronto Ó Até que ficou uma Uma cabaninha chique, né? Duplicou Ó, galera Ficou sinistro, mano Ah, você já tirou ali, né? Acabou É, não é a cruz do leak, galera É, eu tava desolando Eu tava muito desolante Tu falou um pouco mais alto, né, galera? Senão o áudio vai ficar ruim Vocês me desculpam, né? Porque ele tá falando muito baixo Tá bom Eu tenho três portas aqui Opa Que merda, velho Coloquei errado Tem uma? O que? Tem uma aí? Tem Uma Dudu, não coloca com a F-Stable Tira com a F-Stable daí Deixa ela aí Não, mas coloca Coloca ela aqui, cara Peraí, Letícia Um segundo Cadê a fornalha? Eu acabei de fazer uma aqui Tá, eu vou fazer isso aqui Rápido do piso Eu não tô muito afim de ouvir Eu não quero isso aqui Tá bem Tá muito bonito Meu botão tá muito pequenininho Então, né? A gente tem que andar logo Dudu Porque o vídeo vai ficar muito grande É Eu peguei aqui a fornalha Hum, vou colocar aqui Não, aí não Vem cá Aqui, ó Tá muito Tem Me dá aí sua madeira Sua madeira branquinha Acabou Sua madeira branquinha Acabou Mentira, mano Acabou Olha aqui Eu não sei onde que tem Ih, já tá ficando de noite Corre Eu sei onde é que tem Vai numa floresta aí perto E tem essa madeira branquinha É melhor você ir Porque eu tô com quatro Fome Quatro de fome E eu não tenho E eu Ah, tem um bife Vem aqui fora Aqui fora tem um Uma comida Boa zona Já deixei outro bife aqui Dá pra gente Tem um bife Tem uma vaca ali Fora Tá, só um instantinho Só um instantinho Ah, já vi Viu? Viu uma vaca aqui Vou matar ela Vem cá, vem cá, vem cá O ruim da vaca é que ela corra Ah, brincadeira, velho Eu acho que ela não dropou nada Deixa eu ver Não dropou nada Aham Tem sim, velho Eu tô indo até atrás de você Ah, encontrei uma Pode deixar que eu pego, Letícia Eu tenho um machado De pegar todas? Aham É melhor você me ajudar Porque É, mas tem que ser rápido Já tá ficando a noite, mano Mesmo que eu gostei Daqui a pouco vem essas pragas Desses bichos atrás da gente Ah, você deixou ainda Peraí Meu Deus Avistei um creeper Foge, 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 foge Não, não, não Ainda não tá perto de mim, não Só tem que correr Pega a madeira correndo Vamos, vamos Ai, droga Ele vai me ver Ele vai me ver Dá pra fugir Dá pra fugir Foge, foge Ai, encontrou uma aranha Vem, vem, vem Sou menino de HG Tchau Tchau, aranha Caraca, ela tá Caraca Na dificuldade máxima Tirou muito de vida É verdade, galera Vou até mostrar pra vocês aqui Que nós estamos na dificuldade máxima Mostra quando você estiver dentro da casa Porque estamos vindo muito Caraca, tem uma aranha aqui De casa Ai, ela vai me matar Matou Matou o que? Eu Ai, meu Deus, carai, velho Saco Ela tava Eu tava já com pouca vida Não, sério Nossa, galera Até travou um pouco aqui Caraca, você viu? Tá travada a aranha Tá vindo Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ai, droga Travou, velho Ai, Letícia Soca aqui Tá, a gente já sabe onde é que tá a casa Eu vou correr Vem cá, vem atrás de mim Ai, mesmo Nós dois entram Olha lá, ó Casa lá, ó Pera Ai, meu pai Droga Você tá me batendo Caranha, desgraçada Vou matar ela, tá? Droga, ali tem Ai, meu pai Para, você tá me batendo, velho Não sou eu Pois Vai pra onde você morreu Será que a gente entra pra casa? Tem uma aranha lá no lugar das minhas coisas, mano Tô matando Tô entrando pra dentro de casa Tô matando o esqueleto Vem, esqueleto Vem, vem, vem Morreu Tô com duas flechas Dudu, eu tenho uma pena pra... Ai, caraca Corre, vem aqui pra dentro Eu tô com um item Chão É melhor você... Eu vou... Como tô com bastante item Morre, morre Seus itens vão sumir do lugar, tá, Letícia? Vai mesmo Eu tenho que correr, velho Essa aranha não morre Ai, quase que eu tinha de confundir com os dois Tem uma espada? Quero, agora não dá Vem aqui Agora não dá Vou tentar restaurar os meus itens Droga, tem uma aranha, velho Eu preciso de ajuda Ai, tem um zumbi vindo também atrás, mano Tem que vir aqui muito rapidamente Não tem como Você não entendeu, velho Achei todos os meus itens Achou? Pega, pega Não tem como Não tem como, tem Droga, galera Meu Deus E o pior que... Meu carvão sumiu Que merda Não tô encontrando ele Jesus, velho Diz, eu vou... Então... Ai, eu tenho tocha Vou iluminar Ai, eu tenho, eu tenho Vamos lá pra casa Vai, vai agora pra casa A gente tem comida lá Eu tenho uma maçã aqui Eu te dou Eu tenho comida Tenho comida Pode ficar tranquilo Coloca dentro de casa Coloca dentro de casa Peraí Eu tenho uma tocha Eu vou colocar aqui dentro de casa Nossa, olha só Onde é que você colocou a tocha, velho Deixa ali É pra eles Vem entrar Ficar na nossa porta Fica tranquilo Tem ferro e a sã Faz espada Eu tenho espada, velho Aqui, eu tenho uma espada de pedra De ferro, de ferro é melhor Eu não tenho nem ferro A tá a sã aqui Tá, beleza Vou pegar aqui mais pedra Pra não poder Ai, que merda Dudu, fica de olho aí Manda aí uma Fecha a porta Fecha você Eu tô aqui embaixo Eu tô afim O que você tá fazendo aí? Manda aí uma picareta Eu só tenho uma Manda aí Eu preciso Pra não poder pegar uma pedra Caraca, velho Eu vou ficar sem nada Fica tranquilo Eu vou fazer mais picareta aqui E a tua tá gastada Aí, pega aí Já tá fechada aqui Obrigada Vou aproveitar Vou fazer madeira Torço pra Não vir Um Um creeper Nem um zumbi Já deu suficiente Galera Pra tá fazendo Nosso piso aqui Beleza Sim Acabamos de morrer Peraí A gente vai tá tirando aqui, né Tá tirando Tá tirando Beleza Você já fez aí, Dudu? Contando Que um treco aqui Tá me atrapalhando Suja Você tem lã? Não Eu tinha uma lã Só que ela sumiu Agora nós temos madeira Até pra colocar de combustível, né É, boa Mas só que a gente Me devolve minha picareta Tem como você fazer uma pra você? Tem como Eu tinha mais Aí, eu joguei pra você Ó, vai sumir, hein Beleza Peguei Fazer duas Tá gastada até, velho Fazer duas Você tem Você tem tocha, mano Eu não tenho tocha A minha eu coloquei ele pra eles Não Eu tenho maçã Eu vou comer uma maçã Você já comeu um bife? Já comeu? Aqui, ó Porque na verdade Você pegou tudo aqui E você vai ficar sem? Eu tenho uma que eu fiz Beleza Cara Eu tenho ferro aqui Eu vou fazer uma espada Eu acho que vou fazer uma espada de ferro, né Ou eu faço uma picareta O que você acha? Espada Tá, beleza Fiz uma espada Agora a gente tem que correr atrás das nossas camas Vamos sair aqui mesmo, velho A gente já tem aqui Peraí Eu sempre preciso de comida? Preciso Eu tenho uma comida aqui de carne Ah, Letícia Tá com um bug De você Ah, não De vez em quando fica com um bug De você Tá bom Joga a comida aí Ai, Jesus Já peguei Você tá com o quê? Você não tá com nada pra comer, não? Só tinha essa Você tem tocha pra iluminar mais a casa aqui? Não Eu vou pegar essa daqui de fora Só não vai ser muito preciso iluminar aí dentro Porque, né Já tem uma tochinha Coloca fora aqui então Coloca aqui em cima da porta Aqui, ó, velho Aqui? Aham Pra ficar aqui iluminado Beleza Ah, peraí Eu tenho que fazer uma espada de ferro Tô te esperando Peraí Tá aqui Matou esse bicho aqui Você pegou? Perros É, eu fiz Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho Três Tem, eu acho que dá pra fazer Dá pra fazer uma espada Aham Faz isso aqui pra mim Ah, eu vou fazer Toma, vou te dar uma novinha aí, ó Peraí Pega, pega, pega Você ia fazer armadura Você não pediu uma espada? Não, eu tô falando com você Bora Aqui, ó Vamo, vamo Por aqui Não, é do link Vamo, vamo, vamo Bora Aqui, ó Aqui temos animais Chama uma ovelha ali, eu acho Pula, pula, pula Ai, Jesus Não é uma ovelha Cês tão vendo É um bebê de zumbi Com armadura de ouro Montado numa ovelha Mata, mata Mata, mata Mata, desgraçado Caraca, ele tirou muito Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata Ai, meu Deus Morreu não Ainda não Ai, morreu Ai, ai, ai Ele vai matar Peguei Pegou a armadura dele? Aqui Pega o meu zippie É PVP Não, você tem que pegar Ah, é mesmo Cara Eu tô com Me dá a bota pra mim, tá? Por favor Se eu tiver, né Eu não tô Eu não tô com a bota Ele não Acho que ele não dropou bota, não Não? Não Só dropou um peitoral e um Uma calça? Uhum Droga Eu avistei um Enderman Evacuo, evacuo Pode deixar Eu vou ir Vem, pega essas coisas Eu já tô sem item Deixa a calça Pode Vai lá dentro Ele vai roubar Ai, meu Deus Eu vou matar Esse Enderman Ele vai roubar Minha Minha casa Não, ele vai acabar pegando Você pegou tudo que é seu? Sumiu o item Tá, eu vou te devolver aqui, ó Eu tenho uma picareta de pedra Vamos voltar logo Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui Vamos lá E dominar nossa casa Dudu, mas você não quer os seus itens de volta? Vai ser no PVP Vai ser no PVP Vai ser no PVP Ai O PVP Tô irritando ele Droga Não De novo Que desgraça, mano Eu vou ficar aqui dentro de casa Fica aí dentro de casa Tá muito PVP hoje Pegar isso aqui, né? Sai pra fora de casa Sai pra fora de casa Não, já tem tudo que eu precisava de ter aqui Droga, tem alguém me irritando É o esqueleto Tô matando ele Ah, tem aquela aranha ali Peraí Beleza Já dá pra terminar o vídeo, né? Vem, vem, vamos Senão vai ficar um vídeo muito grande, né? Tem quanto tempo aí de vídeo? Já tem 20 Só que tem mais Então, beleza, né? Terminando o vídeo Simbora, então Caraca, foi muito radical Foi muito radical Muito obrigada, galera Por ter assistido o vídeo Nesse mesmo do draft É, galera Então vai deixando seu like Droga, 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 droga Vou morrer, vou morrer, vou morrer Matamos É, agora Então valeu, galera E fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau